A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL quem vai matar o outro no final do baile pra tomar a carteira dele, é a visita, porque o cara da quebrada ele mora ali, hein, parceria. Vai queimar o fã também, é isso, irmão, bagulho, é a pessoa se conscientizar, cada um fazer o cívico, quem vai pra curtir, vai pra curtir, tá ligado? E, mano, usar droga, irmão, onde você vai tão usando, tá ligado? Isso aí tão querendo jogar o pé pra cima de nós, tá ligado? Mas usar droga, onde você vai? Se for no rock, tem droga, se for no sertanejo, tem droga, se for no samba, tem droga, porque o bagulho, o mundão tá uma droga. Mãe nova pensando que foi sempre assim, antes era osso, pagava um perreio, tá desempregado pra lá e pra cá, sempre na procura de um bom emprego, na recepção daquela entrevista, só viu cara feia, só recebeu, não, sapato que estava não era adequado, mas até descalço, mas pisa no chão, no mesmo dia, chegou no barra, que viu sua coroa, com seu irmão no copo, com os braços cansados, chorando de fogo, desculpa da vida, bate, meu irmão, e ele se jogou. Era mesmo assim, tá ligado? Como você vê sua mensagem, como ela bate numa menina de 14 anos? É, musicalmente falando, tá ligado? Eu tenho desvantagem. Se você pegar das antigas, as músicas das antigas lá, né, tipo que nem você falou, Intensidade, é uma música que talvez passe uma mensagem. Se você falar papapá, né, eu te machuco, eu não tava transmitindo uma mensagem. Aí, se você for falar dessa música pra mim, transmitindo uma mensagem dessa música, eu vou trazer uma autodesvantagem, onde eu criei algo que impede eu de falar algumas coisas boas disso, né, mano. Tipo assim, tem que passar uma mensagem física, né, mano, porque eu fiz essa música, eu não fiz pensando que é uma menina de 14 anos, vai sair, vai engravidar, eu vou trazer meu filho pra casa, jamais vou fazer um bagulho desse. Não é esse, não foi esse o ponto que eu quis alcançar, eu fiz essa música em vista de quem vai pro baile, de quem pode sair pro baile. Se a mãe, se o pai deixou, irmão, não sei, tá ligado? Então a minha mensagem é essa, ela, essa música, essa determinada música, ela dançando. Fiz pra ela pegar o metrô, disse que amanhã cedo indo trabalhar e ouvir o bagulho, porque nem eu vou ouvir minha música cedo indo trabalhar, entendeu? Agora cê vai pra um baile funk, onde cê quer ver uma moça bonita dançar, certo? Quando cê quer de repente tomar um drink pra ver o bagulho ficar legal, cê vai colocar Roberto Carlos. Tipo, o que que vai adiantar o conhecimento, se é um afeto? Essa música é o seguinte, é regravação, caralho, moleque, tá por dentro mesmo do bagulho, moleque, esse cara tá feliz agora. Tchau, tchau.